O que você fica falando é? Vamos conversar de novo O filho já tava filosofando esse jeito Deixa eu ver esse aqui, já Deixa eu ver aqui Mano, essa aqui não vai na missa Essa aqui não vai na missa Vem Ok Essa é a treta escola do moto Atenção pra chamada Senhor Rodrigo Gelli Oh Você sabe o que se comemora hoje? O dia O dia da lição de casa? Errado Exatamente Hoje é o dia mundial do rock Sabe por que? Não O Bob Galdorf Resolveu fazer um evento chamado Live Aid É mesmo? É mesmo Mas o que eu quero saber é o seguinte Na história do rock Ele teve grandes casais Rock e transgressora Não tem barreiras Mick Jagger, Dave Boy Fred Merkley E Elton John Vamos supor que resolvesse sair do armário Quem desses rockstarts escolheria pra fazer parte do tio? Professor Professor Eu tenho medo de ganhar um processo O meu escolhido Pode me processar Então eu escolho O dia 15 O dia 15 de que banda? O dia 15 da banda tampa A sua voz Me faz tão bem Mas a sua vida Não é de ninguém Certo, meu irmão Mostra a próxima Chaco aí Pois não, professor Me responda É possível romper Taças de cristal e coisas do tipo Mas é óbvio Com os tipos de bosta Mas é óbvio O senhor gostaria de uma demonstração? Sim Por favor Com os colegas aqui presentes comigo Vamos lá então Primeiramente Primeiramente a gente para aqui na frente do professor Só pra dizer Tá parecendo de volta E para aqui Aposto um pouquinho aqui E É ambulância Seu palco. Pode ser. Seu palco. Obrigado. Obrigado, senhor. Bem mal, velho. Conseguiu quebrar. Conseguiu quebrar. Conseguiu quebrar. Conseguiu quebrar. Conseguiu quebrar. Conseguiu quebrar. Quebrou o copo. Seu Michael Japa. Valendo dez pontos. Dez pontos. Qual baixista substituiu o Cliff Burton no metálico? Alguma coisa, Nilseth. Não é meu primeiro nome dele agora. Mas vale cinco pontos. Vale a dica, vale a dica. Vale a dica. Tem um assassino. Seria o Henry lá. Sexta-feira 13. Jason Nilseth. Boa. Agora vai receber o jogo do teu colega. Vou te mandar mais um. O que o Neil e o Dilma você fazia antes de ingressar no Motorhead? Vai, esse é fácil. Vai, vai. Passa a mim, é. Agora é de castigo. Vai dar uma volta inteira na quadra correndo de surga. Puta que pariu, cara. Cortou a pasta e o cavalo. Vai, trouxe. É, vai, trouxe. Estamos ao vivo aqui na 28 com o Ernesto e tenho sem noção com cabeça de cavalo passeando aqui. Oh, meu Deus. Isso é uma verdadeira trenta. Vinha. Vinha. Vinha ao quadro. Escreva alguma frase em algum roteiro famoso. Obrigado, senhor. Vinha Ok, é faz o bom? Veja. Agora me responde O roqueiro, transgressor, que prima pela coragem Não deveria honrar as cuecas e não temer um simples brinquedo em um quartinho de diversões? Professor Rota 0 Que isso nunca mais repito Vai pra apagar o quadro Bada, por favor Vai pro inferno, bafaca Aô Bada Aô Bada Ou seja, eu vim na aula só pra falar disso O Rodrigo Diagra tá mudando de opção Pô Diagão Eu também Ah tá, continua Vai no Monsolari sobre a melhor fase do Roque em Santa Cruz do Sul Maldião Maldião Qual a rapaz Qual foi a melhor fase do Roque em Santa Cruz do Sul Muito bom Puxa saco buxa saco Como que é? Bate um boro Eeee Bator Bator Agora vou te assistir Vai ficar ouvindo a menina Nossa porra Cُt Tá quietinho aí. Chega de vacilo nessa caminha. Eu não sei pra onde esse sem noção vai. Espero que seja pra casa do caralho. Puta que pariu. Eu vou baixo aqui embaixo dessa mídia aqui. Aê! Batou do gato. Obrigado. Senhora Itabar, por favor. Apague a louça. Eu não vou pagar nada, rapaz. Você tá louco. Tá chamando em mim. O professor sofre, viu? Vamos pro intervalo. Alô? Pizzayu, véio. Agabir, a cerveja do rock. Estorias de instrumentos são sempre boas histórias. Drúdiz Dutier. Paz. 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 Estão usando substâncias É uma química Sabe o que é isso? Vocês sabem Que porra Que é essa? O senhor sabe do seu papo Que porra Que... Que eu estou dizendo O senhor sabe Sim, eu sei Eu vou entregar O Rodrigo Jack Está usando gloss Está usando blush Para ficar um cara mais bonito Isso que eu amo aqui Isso Em favor da beleza Em favor da beleza A mãe não me usa Em favor da beleza Ela usa Nosso professor também não usa Então olha Eu quero comentar Uma coisa aqui muito importante Entendeu? Se vocês estão usando Essas porcarias Que dá Tá? Tá? Puta que pariu Eu quero dizer Que... Facilofluio Olha Olha Eu acho que Me empresta essa folha aqui Para fazer... Daqui a pouco eu vou... Não tem um... Outro... Vou assim... Vou fazer aqui Com essa folha aqui Entendeu? E quero dizer para vocês Se vocês estiverem usando Entendeu? Essas... Essas coisas... Essas acusações são Cofundadas Porque ninguém aqui usa nada Ninguém usa nada E vou dizer Aquilo Que você Assim Me correspondeu Me expliquem Essas imagens Qual a formação da banda de Tudo bom? Manírico Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? A barriga tem essa exame Ahahahahahahaha O senhor que trabalha, por favor, me responda. Qual a formação da banda The Runaways? Eu não faço a binólica. Ok. O senhor é aquele filme? O senhor Jacarias? Sim. Ok. City, três bandas foram os pilares fundamentais do punk rock nacional. Capitão Nacional. Capitão Nacional na Porto Aurea. Eu dico que eu citaria o Rato de Porão. E o Olicê. Muito bom. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Esse foi um exemplo para a nossa senhora Rocha. Ah, essa igreja. Tá bom. Muito bom. Boa tarde. Boa tarde. Senhor Bagumelo. Pois não. Me sinto um exemplo porque sua banda não vai dar certo. Porque um dos rapazes comeu a mulher do empresário. Muito bom. Boa tarde. Atenção escola. Escola pública. Aquela escola mercenária que eu tomando aqui essa porra. Dessa escola. Atenção. Aqui é o diretor. Eu quero anunciar um programa para vocês Atenção, vou dar uma verdade para vocês aqui E quero falar que no dia mundial do rock Vai rolar uma apresentação especial nessa porra Essa imundícia, essa bosta, essa porra, dessa escola É isso aí, feliz dia do jogo do rock E o cachê da banda, ó Eu não sou o tipo de man you wanted me to be Eu não sou um herói, eu não sou um saint Eu sou muito melhor do que você queria me to be Eu não sou um herói, eu não sou um herói Eu não sou um herói, eu não sou um herói, eu não sou um herói